Essa é uma luta que não tem a ver com a placa. A minha luta está com a gente pedofilha. Então, assim, eu me saco... Oito lucro, você não pensa que tem a placa que quer. Em média comprar, você precisa ter a placa que quer. Mas eu não tenho nada a ver com a placa. Se eu quero comprar algo, eu comprei de mim mesmo. Mas se eu está vendendo, tem gente que é terreno. Não compreende? Tem gente que não tem vida terreno. Se eu está vendendo terreno, eu acho que é um modo mais fácil. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Eu conto com a minha campanha. Até o seu nome aqui, até o seu... Até o seu número, seu número de telefone que eu... Eu entendo... Sua família está em mim. Eu me explico com a minha campanha. Você explica com a minha campanha? Você sabe, isso é isso que eu quero ver com a minha vida. Você sabe, isso é isso que eu quero ver com a minha campanha. Mas nem vou mostrar suas campanhas. Mas como mostrar pra quem tem um terreno para mim... O quê? Eu quero ver que eu quero ver com a minha campanha. A minha campanha me rebeldeia para fazer um pedofilo. Eu quero ver com ela é inteligente. Eu quero ver com a minha campanha. Então eu quero ver com a minha campanha aqui. a gente tem que pagar 13 mil por terreno para vender. Você quer vender aqui para isso? Para isso tem que pagar 6 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil por terreno. Mas se você quer um colo lujoso, você vai pagar 10 mil, 15 mil por terreno. Então é um que ela ofereceu e me dava 15 mil. Mas o outro que me dava 13 mil por terreno, ela toma 13 mil por terreno. Ela vai pagar 2 mil por terreno, de 7 mil por terreno.